Queres comigo dançar? Nas noites quentes de paixão, de sonhos e delírios, venha comigo dançar. Venha comigo dançar a música do sopro dos ventos, o canto da cotovia, o sussurro do luar. Venha comigo dançar a sedução das marés, a ilusão do poente, o brilho da corredeira, o fascínio de um olhar. Eu sou a filha da terra, coração único a pulsar. Eu sou o verdadeiro espelho da mente, eu sou a água que flui para o mar. Eu sou o vento a espalhar a semente, eu sou o fogo de um doce amar. Eu sou o voo, eu queimo, eu coagulo e salvo, eu amo e redimo. Eu sou um espírito liberto dos conceitos deste mundo. Com todos, eu sou uma só, e em mim todos estão. Tu queres comigo dançar, sem medo daquilo que vais provar? Pois então vem, abre tuas asas e arroja-te em meu seio. Deixa que eu te queime, enquanto te transmuto de demônio de cristal em anjo de fogo. Venha, arde meus braços, pois eu sou uma bruxa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto